RKA3JV Olá, pessoal! Tudo bem? Aqui é o Quem Fala, o professor Bruno Oliveira, professor de Direito Eleitoral. Hoje, neste vídeo, vamos sanar a dúvida a respeito do que são as convenções partidárias. No vídeo anterior do nosso minuto eleitoral 2018, falávamos sobre a propaganda intrapartidária. Aquela propaganda realizada antes das convenções partidárias, especificamente na quinzena anterior à realização das convenções, onde os candidatos, na verdade aqueles que desejam ser candidatos pelos seus partidos, farão propagandas internas nos partidos políticos com o objetivo de ser escolhido onde? Nas convenções partidárias. As convenções partidárias são reuniões, momentos em que os partidos políticos vão se reunir para duas finalidades específicas. Quais são elas? Primeiro, para decidir sobre a escolha dos candidatos. Quais serão os candidatos escolhidos pelos partidos políticos? E, além de tudo, deliberar, decidir se vão ou não formar coligações, que é aquela união temporária entre partidos políticos para juntar forças durante as eleições. Por que eu disse poder ou não deliberar? Porque é facultativa a formação de coligações. O principal, o objetivo primordial de uma convenção partidária é a escolha dos candidatos. Você que está aí pleiteando uma possível candidatura pelo partido político, para que você possa registrar-se perante aquele partido político, para que você possa registrar para o processo eleitoral, você precisa ser escolhido em convenção partidária. Porque um dos documentos que deverão ser apresentados no registro de candidatura é a ata onde você foi escolhido por aquele partido para representá-lo. O artigo 8º da Lei nº 9.504, de 1997, ele trata sobre as coligações, as coligações, perdão, pelas convenções, principalmente o momento que ela vai ocorrer. Então, a escolha dos candidatos pelos partidos e a deliberação ou não das coligações, elas serão feitas entre os dias 20 de julho. Então, nós já estamos próximos do período que poderá ocorrer as convenções até o dia 5 de agosto do ano eleitoral. Realizadas as convenções, deverá ser lavrada em ata, em livro aberto, assinado pela Justiça Eleitoral e publicada, dada publicidade aquela ata, em 24 horas, em qualquer meio de comunicação. E friso, em qualquer meio de comunicação. Então, você que está pleiteando participar do processo eleitoral, precisa ser escolhido em convenção partidária. O artigo 11 da Lei das Eleições, parágrafo 1º, estabelece que como um dos documentos para registro de candidatura é a cópia da sua escolha em convenção partidária. As convenções poderão ser realizadas em prédios públicos de forma gratuita, mas, se houver algum dano, o partido político será responsável por aquele dano. Então, fique ligado nas nossas dicas para as eleições 2018. No próximo vídeo, nós começaremos a tratar sobre os documentos importantes para registro de candidatura. Um grande abraço para vocês e até a próxima dica! Tchau, tchau!